O que é o Ibovespa? O Ibovespa subindo e hoje passou pelos 70 mil pontos. A gente está com o objetivo do Ibovespa Futuro em 72.400 pontos, com a primeira resistência mais forte, aqui no 70.435, muito próximo de onde está. Pode ser que ele dê uma cabeçada nela amanhã e volte um pouquinho, porque o suporte mais forte também está lá embaixo, no 67.150. Do outro lado aqui o dólar, que é inversamente proporcional ao índice, segue na casa dos 3,10. Ele que abriu uma projeção de bater nos 2,99, andou até o 3,05, deu uma clicada no 3,05, foi o primeiro suporte dele e voltou para o 3,10. Se ele ficar acima do 3,10, a próxima resistência é o 3,16, que era aquela faixa que ele estava antes, do fundo anterior. E ele passou para baixo, então está batendo de baixo para cima no 3,10, deve voltar a cair. Se passar dos 3,05, ele vai de encontro aos 2,9999, que é o objetivo dessa projeção. Vamos agora nos papéis, começando pela Petrobras, que segue dentro da faixa de definição, está cada vez mais próximo do 16,33, mas está dentro da faixa de definição. Se ela passar para cima dos 16,33, a gente pode espelhar o Fibonacci aqui para cima. E aí a gente vai ver as projeções, 17,22, 17,76 serão as projeções, mas ela já deu um ameaço, voltou bastante, quase até o outro lado. Vamos ver se dessa vez ela passa. O Ibo é muito próximo da resistência, a gente vai ver o Banco do Brasil também próximo da resistência, a Petrobras próximo da resistência, o dólar próximo do suporte, que ele está ao contrário. Então, talvez essa linha aqui seja uma linha que vai topar o preço. Topar não, é paredar o preço, digamos assim. Está chegando muito próximo de um patamar aí em que o Ibovespa vai dar uma respirada e os papéis também. Pode ser que a gente esteja vendo isso nos papéis, aqui pela Petrobras e pelo Banco do Brasil daqui a pouco. Aqui a Vale 5, a Vale 5 está diferente dos outros papéis porque ela teve um fator novo aí, fez um gap de corte com bastante volume. Ela criou aqui um envolvente de baixa hoje, porque ela tem um gap em aberto. Se ela perdeu 33,08 para baixo, a gente vai ficar de butuca para dar um stop nessa operação. O stop dela está mais para baixo, no 29,75, depois de começar ele fica no suporte mais forte embaixo. E essa volta aqui pode ser só para fechar o gap e depois subir de novo. Mas a projeção dela é comprada, ainda segue comprada por 38,48, por causa do gap de corte que é mais forte do que o envolvente desse caso aqui. Vou falar agora do Banco do Brasil que segue comprado. Está quase na projeção, 34,18 era a projeção, máxima do dia 34,00, que também foi o último preço dele aqui. Então, o Banco do Brasil, mais um pouquinho, bate na projeção, se fechar acima, expande a projeção para o 37,16. A mesma coisa, o Itaú estava comprado para o 49,92, fechou acima, projetou mais um pouquinho para cima no 42,54, segue projetado para o 42,54. Ele que estava com o suporte mais forte aqui no 39,92, deu um ameaço, mas continua para cima aqui desse valor. E para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev que está em volta dos 18 reais ainda, como a mínima do dia foi lá nos 17,85, a gente considera que ela ainda está em volta dos 18 reais. Essa não é a resistência mais forte dela, a mais forte é essa aqui de cima dos 18,88, então ela tem ainda que ter um chão para percorrer, para chegar no ponto crítico de mudança dela. Por enquanto, ela está andando aí dentro dessa área aqui de indefinição, que é muito grande, mas é uma área sem uma projeção objetiva de preço. Acima dos 19, a gente já começa a ter projeções de preço, principalmente por causa dos 20 reais. Se ela comprou os 20 reais, aí sim tem uma projeção grandona de preço para ela, mas está bem longe disso acontecer agora. Agradeço muito a agradecer a todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.